Boa noite, galera! Boa noite! Hoje a gente... Olha, não só é desgraça que a gente vem dizer não, tá? A gente vem também agradecer. A gente fez um vídeo mais cedo e teve uma boa repercussão. E agora a gente tá voltando aqui pra agradecer imensamente aí a todos vocês. Primeiro eu quero deixar bem claro o seguinte. O intuito do meu canal não é denigrir a imagem de ninguém, e sim trazer a verdade e fazer com que vocês que estão aí do outro lado não entrem também em erradas, tá bom? A gente só quer esclarecer, assim, existem pessoas boas, sim. E a prova é tão grande que são o quê? Oito horas da noite aqui, quase nove. A gente acabou de chegar de Marseille, a gente se encontrou com a galera lá que nos ajudou, que está nos ajudando e a gente só tem que agradecer. Primeiramente também eu quero agradecer o apoio aí do Alan Gibson, porque o Alan também deu uma ajuda muito grande pra gente, né? O Alan, inclusive, também vem de passagem junto comigo. Quer dizer, cada um tem seu lado, mas a gente é amigo do mesmo jeito. E também eu quero agradecer aqui, deixar bem claro a galera do rap aí, que a gente acabou de se encontrar lá em Marseille, né? Trocamos aquele tricô. Os meninos estão ótimos e a gente está aqui pra agradecer também o Dela Testa que ficou lá, né? Mas também desse apoio todo. O amigo dele que está lá no Rio, que também fez a força, ajudou, a gente conseguiu passagem, né? Ele já tem onde ficar lá em Portugal. O nosso amigo que está aqui também. Vem cá, vem cá, bonitão. Baixa aí, grandão. Também está indo agora pra Portugal. Também deu uma força aí. Está todo mundo em prol, ajudando aí o nosso guerreiro. E agora eu deixo com você. Então, eu queria só agradecer mesmo a força de todo mundo aí, todos que me ajudaram. Não tenho nem palavras pra falar, pra agradecer aqui, que realmente foi uma ajuda imensa. A todos, sem assim... Eu não vou citar nomes porque eu vou acabar esquecendo. Porque foram muitas pessoas que me ajudaram aqui. Realmente Deus esteve do meu lado aqui o tempo todo, entendeu? E enviou assim, como instrumento, os seus anjos pra me ajudar aqui. Realmente, sem palavras, sou grato. A todo mundo que me ajudou aqui na França aqui. E toda a trajetória até a chegada em Portugal. Ontem a gente foi dormir. Que horas a gente dormiu ontem? Três horas da manhã. Três horas da manhã resolvendo problemas, negócio da passagem. Hoje de manhã, que hora era aquela? Ah, eu acordei bem cedo. Mas sete horas da manhã eu já estava acordado. Cedinho, quer dizer, a gente praticamente nem dormiu, né? Uma novela. Foi, foi uma novela desde ontem, viu? A gente aqui, todo mundo agarrado, tentando resolver. Fizemos uma corrente. E eu vou até contar uma coisa. Hoje de manhã a gente estava tomando café aqui. E o bonitão não queria se levantar. Chorando, depressivo. Não precisei dar só umas tapinhas nele, mas tudo bem. Mostrar para ele que Deus tem poder. E quando ele vem, ele vem e mostra com força. E é isso que a gente tem que ver, gente. Não, com certeza. É fé. Queria só aproveitar e pegar um ganchinho. Tipo, é porque eu confio muito em Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é a verdade. É a mais pura verdade. É isso aí. Deus é tudo, gente. Deus é tudo. E quem tem Deus no coração, as portas estão abertas. Os amigos de verdade. É nessas horas que a gente realmente vê quem está do nosso lado. Quem são os amigos da gente. E até mesmo as pessoas que a gente nem conhece, né? Os nossos amigos que estão lá são... A maioria são amigos meus, né? E também ouviram aí o nosso clamor. Se reuniram. O que eu achei mais assim... Foi a solidariedade que foi assim de imediata. Isso aí não tem preço, né? Vai ficar marcado aí na história do nosso hostel mais uma vez. Vamos fechar esse hostel aqui com chave de ouro. Mas o que eu quero dizer... Muito obrigada, galera aí do rap. Muito obrigada, meninos aí lá no Rio. A esposa dele junto com todo mundo lá. Nossa amiga aqui, esse menino lindo. E... É menino, viu, gente? É menino. É todo mundo de menino. É todo mundo. É lógico. O homem que come pra mim é a minha marida. Acabou assim. Mas é isso aí, gente. Eu só tenho que agradecer a vocês. Muitíssimo obrigado pela força, tá? Alan, obrigada pela força aí. Mais uma vez, posso contar com você sempre. E aos nossos amigos também, tá? Qualquer coisa, estamos aqui. Manda mensagem no privado que a gente tá aqui. Olha, qualquer coisa, precisando, vem pra França. Manda no privado, tá bom? Agora sim, não vem me perguntar como é que entra pra Legião. O que tem que fazer, não. Porque eu não vou responder isso aí, tá? Vai ver o site da Legião, veja meus vídeos lá. Tem uma playlist chamada Legião, que tem tudo que você precisa. Agora, o resto, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato sim, que eu tô à disposição. Sem nenhum problema. Todo mundo já me conhece. Quem não me conhece vai puxar a orelha. Eu vou puxar a orelha, né? Mas é isso aí, gente. Tamo junto. Aprende francês também. Ah, é. Verdade. Veja os vídeos também que tem francês. Tem canais aí super legal. Inclusive, eu tô fazendo uma saga de vídeos aí do francês dos legionários. Em seguida, eu entro com a cartilha do legionário também. Tá? Então, fique ligado. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, entra em contato. Beijão. Valeu.